Você vai cortar o cabelo, amor? Com a Ladybug, amor? É a primeira vez que você vai cortar o cabelo, Bubu? Não, não. Pode sim. E essa? Da outra vez, vendeu a roupa por uma estufa, né? Lembra? É, meus dois, primeiro corte de cabelo. Olha o monte de... Foi. Eee, cortou! Olha a reta, olha a reta. Olha lá pra frente. Olha aqui, olha aqui pra baixo. Isso. Olha o monte de Olafinho que a Elsa espiou. Amarante, cortou na maçã. Primeiro corte de cabelo da Bubu, filha. Tá aí, sabe? Tá ela e a Ladybug. Ah, meu Deus. Tá com franja. Vamos terminar a franja. Toma, o meu a... Come어, o meu a... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho